Terminou no início deste mês a Operação Cidadania Xingu no Pará, realizada nos 11 municípios localizados próximos à futura usina de Belo Monte. Foram mais de 170 mil atendimentos. A ação deu início a uma série de políticas públicas. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com o coordenador da Operação Cidadania Xingu do Ministério do Meio Ambiente, que faz um balanço das ações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Foram dois meses intensos de mobilização e prestação de serviços públicos às pessoas que moram nessa região do Xingu e vão, de certa forma, ser afetadas pela construção da usina de Belo Monte. Um dos resultados atingidos, por exemplo, foi que o programa Terra Legal Amazônia cadastrou mais de 1.500 ocupantes de terras federais na região. Mas quem nos faz o balanço dessa operação é o Paulo Guilherme Cabral, que está aqui ao meu lado. Bom, Paulo Guilherme, qual o resultado? O resultado foi atingido como esperado da Operação Cidadania Xingu? A avaliação do governo federal é que a operação cumpriu o seu objetivo. Nós conseguimos, então, nesse período muito curto, percorrer os 11 municípios que serão afetados de alguma forma pela implementação da usina Belo Monte. E, assim, está tendo condições de fortalecer as políticas públicas de forma integrada com o governo de Estado, com os governos municipais e com a própria sociedade para que essa região possa se beneficiar com a implementação da usina Belo Monte. E a emissão de documentos, por exemplo, acesso a outros serviços, como foi a participação da sociedade? Houve a participação esperada? A participação foi muito intensa. Nós chegamos, inclusive, a extrapolar a nossa meta inicialmente estabelecida e acredito que, em grande parte, isso aí por conta da mobilização dos prefeitos, das organizações sociais, o que comprovou que o governo federal tinha razão nesse sentido de que é, de fato, necessário um trabalho, um esforço muito grande para que a população tenha a sua documentação pessoal e, assim, possa, então, acessar as políticas públicas que vão promover o desenvolvimento dessa região. Muitas cidades atendidas são de difícil acesso, enfim. Essas pessoas realmente precisavam de mutirões, de operações como essa para se inserir aí na cidadania? Ah, isso sim, com certeza. Essa região, região atendida aí pela Transamazônica, que está sendo pavimentada pelo governo federal, mas também regiões que são muito distantes, que estradas vicinais que estão ainda em situação muito difícil de tráfego. Também região ribeirinha, que exigiu um esforço muito grande das populações para se movimentar. Agora, é uma satisfação muito grande a gente poder constatar alguns casos, por exemplo, de senhores de mais de 70 anos que emitiram pela primeira vez a sua certidão de nascimento. Então, é uma oportunidade para a pessoa, então, a partir disso, ter acesso às políticas públicas. Então, é um direito do cidadão e também é um dever do Estado de estar estendendo essas políticas públicas para aqueles que mais precisam, que estão nos locais mais distantes, que se não for uma ação como essa, de forma integrada, uma ação muito forte por parte dos governos, essa população certamente estaria ainda sem esse acesso. Agora, a Operação Cidadania Xingu foi temporária, enfim, com ações pontuais e terminou. Daqui para frente, o que o governo federal espera fazer? Já está articulando outras ações permanentes? Durante a Operação Cidadania Xingu, nós pudemos, no caso, ter feito, fizemos um conjunto grande de atendimento, foram mais de 170 mil atendimentos, como já foi dito, e também pudemos articular políticas públicas junto com a Prefeitura, junto com o Governo do Estado e com a própria sociedade. Essas ações vão ter continuidade. A continuidade será dada pela Casa de Governo, que foi criada hoje por um decreto presidencial, e também pelas ações do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, do PDRS Xingu, que continua sendo implantado de forma integrada com a sociedade, com os governos, para que, de fato, essa região mereça ser atendida com as melhores condições possíveis das políticas públicas para o seu desenvolvimento. O Ministério do Meio Ambiente tem participado de reuniões com secretarias e com os outros ministérios para implementar essas ações? Exatamente. Nós tivemos hoje, inclusive, uma reunião com secretários executivos de diversos ministérios. É uma reunião que foi coordenada pelo Ministério do Planejamento, junto com a Secretaria Geral e com a Secretaria de Governo, que já é uma continuação da reunião anterior, que teve semana passada, com cerca de 10 ministros, exatamente para fortalecer essas ações, porque o Governo Federal está empenhado em fazer de Belo Monte um exemplo de implementação de grandes obras na Amazônia. Vai ser um diferencial em relação a essa implementação. Nós queremos que, de fato, a obra seja implantada, mas que a sociedade tenha condição de usufruir dos seus benefícios e até mesmo se preparar contra as pressões que surgirão em função de um grande empreendimento como esse. Então, só para o cidadão entender, a Casa de Governo já está funcionando com sede em Altamira, no Pará, é isso? É isso mesmo. A Casa de Governo é vinculada ao Ministério do Planejamento, ela participa junto com a Secretaria-Geral da Presidência e junto com a Casa Civil, desse esforço de implementação do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável e também dando sequência aos diversos compromissos, demandas que nós recebemos durante a realização da Operação Cidadania Xingu. Muito obrigada pela participação ao vivo.